Oh, oh, ela mandou o ex-oldário te esquecer E disse que vai lá pra casa do Tadeu Lá vai de festa e cachaça pra tu beber Ela bebeu, tudo em capotas que ela desceu Ela bebeu, tudo em capotas que ela desceu Mais, mais, mais DJ Bruno Vieira, DJ Ricardo Fonseca Ela bebeu, tudo em capotas que ela desceu Ela bebeu, tudo em capotas que ela desceu Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu, desceu Mas amiga que também vem Ela tá com o tal Ela tá com o tal Ela tá com o tal Ela mandou um ex-oltário te esquecer E disse que vai lá pra casa do Tadeu Mas vai de vez que achar só pra tu beber Ela bebeu, tudo e a ponta que ela desceu Ela bebeu, tudo e a ponta que ela desceu Ela bebeu, tudo e a ponta que ela desceu Ela bebeu, tudo e a ponta que ela desceu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu É uma asa amiga que não tem bem o pão Ela tá com o pão, tá com o pão, tá com o pão, tá com o pão Ela bebeu, tudo e a ponta, tá com o pão, tá com o pão, tá com o pão, tá com o pão Obrigado.